No tag de volta e galera, antes de trazer aqui pra vocês mais informação do Grêmio, eu só quero lembrar que eu vou estar na roxinha, lá na Twitch, não posso falar muito alto né, mas eu vou estar lá na Twitch, já já ao vivaço, tá aqui o link ó, twitch.tv barra no tag fut, vou deixar no comentário fixado, bora lá que eu vou estar ao vivo, jogando e conversando com vocês, beleza? Então vamos falar aqui sobre dois jogadores, tá? O primeiro, que foi exposto hoje pela Raíssa Simplício, jornalista, que o Felipe Luiz recebeu proposta do Grêmio, exatamente, Grêmio e São Paulo tentaram aí o contrato do Felipe Luiz e ele recusou, né? Ele disse que, e só pra seguir jogando no Brasil, jogando em algum clube, vai ser no Flamengo. E ele não jogará em outro clube, mas Grêmio e São Paulo tentaram, então aí, a contratação de Felipe Luiz para lateral esquerda, beleza? E, agora a melhor notícia do mundo, não, do mundo também não né, já tô exagerando, mas a melhor notícia dessa noite, pelo menos, tem um jogador que eu, eu gosto demais cara, Quando ele jogava no Atlético Paranaense, eu sempre falava, cara, esse cara no Grêmio resolvia o meio de campo, esse é o cara que eu queria. Terans, Terans foi oferecido, mas não apenas pro Grêmio, ele foi oferecido agora pro Palmeiras, pro Grêmio, pro Corinthians e pro próprio Atlético Paranaense. Terans, o Terans, que está de saída do Pachuca, porque não se adaptou, não gostou de ir lá, está pensando em retornar para o Brasil e foi oferecido. O problema é que o Grêmio, não sei se vai dar dinheiro para Terans né, porque o valor dele tá avaliado em 4 milhões né, 4 milhões de euros, Então, é muito dinheiro cara, é muito dinheiro pelo Terans. E o Grêmio já está com um grande nome para anunciar que deve ser um centroavante. Então, o Terans, eu acredito que o Grêmio não vai conseguir ganhar aí, numa disputa, num leilão, a não ser que entre investidor. Mas a informação é do Jorge Nicola, tá, a fonte tá aí, Jorge Nicola, que trouxe essa informação, que o Meia Terans foi oferecido pro Grêmio, O Meia tem 29 anos e tem mais uma coisa né, ele é uruguaio, então ele é estrangeiro, jogaria na Libertadores, que lá não tem limite de estrangeiro, porém desfalcaria o Grêmio aí, numa Copa do Brasil, ou ele ou algum outro jogador desfalcaria né, o Grêmio numa Copa do Brasil, no Brasileirão. Mas o Grêmio precisa de grupo, e tá aí um bom nome, Terans serve demais, um ótimo jogador, e se o Grêmio tiver qualquer ajuda, né, de um investidor, vale a pena. Esse é um grande jogador, mas é um meio assim, olha, de ninguém botar defeito. Mas, como o Brum falou, o foco é o centroavante, o grande esforço que o Grêmio vai fazer é pelo centroavante, pra trazer esse grande reforço, mas agora oferecido pro Grêmio, o Terans, poderia fazer acontecer, né direção, vamos lá. gurizada, então as informações foram essas, Felipe Luiz foi então aí tentado, mas não recusou, isso porque ele quer continuar no Flamengo e se aposentar, e o Terans agora oferecido pro Grêmio, e vamos ver o que vai acontecer. Galera, estou entrando ao vivo, ó, arroba no tagfoot, lá na Twitch, então na roxinha, estou ao vivo, link no comentário fixado, espero vocês lá. Valeu, abraço, fui!